Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui na sala, no Fórum de Pacajus, na sala do doutor Sérgio Henrique de Almeida Leitão, ele que é promotor de justiça, promotor que irá responder, ou melhor, responde pela justiça eleitoral aqui do município de Pacajus, que compreende a 49ª zona eleitoral, que é os municípios de Pacajus, e, chorosinho doutor, eleições 2020, que nós podemos relatar, na verdade, nesse nosso primeiro, vamos dizer assim, bate-papo, o que pode, o que não pode, enfim, são questões que por muitas vezes passam despercebidos, e os candidatos têm que ficar cientes daquilo que pode e o que não pode, né doutor, bom dia. Olá, bom dia, bom dia a todos, bom dia Chico Neto, bom dia telespectadores da TV Liberdade, programa Ponto a Ponto, né? Isso. E, assim, nós chegamos ao momento tão esperado desse processo eleitoral, que é a campanha, é a propaganda eleitoral permitida, né? É um momento em que os candidatos, é um momento em que a lei permite que os candidatos cheguem e levem as suas mensagens até os eleitores a ponto de, a fim de convencê-los a conquistar o seu voto, né? E esse processo, como todos os processos de eleições municipais, eles são mais acalorados, né? E a situação ganhou um estado, um status de maior risco e maior cuidado por conta dessa situação de saúde que todo mundo, que o mundo todo vive, né? E aqui, a nossa função, junto ao Ministério Público Eleitoral da 49ª Zona, perto do Estado do Ceará, é exatamente trazer uma tranquilidade, trazer a tranquilidade que os eleitores precisam para que tenham, né, condições de fazer a escolha bem feita, fazer a escolha consciente, fazer a escolha livre e, agora, por conta da pandemia, preservando a sua saúde, né? Essa é a nossa tarefa, fiscalizar e buscar que a vontade das urnas, né, exarada nas urnas, seja exatamente aquela vontade real da maioria da população de Pacajú e da população de Chorozinho. Doutor, inicialmente, quantos candidatos estão aptos a votos aqui no município de Pacajú? Pronto. No município de Pacajú, apresentaram-se seis candidaturas majoritárias, né, a prefeita e a vice, e em Chorozinho, duas candidaturas majoritárias. E nós temos um contingente hoje de eleitores, um Chorozinho um pouco, mais ou menos 15 mil eleitores, né, e aqui em Pacajú nós vamos ter uma média de 36, 41, 42 mil, não estou me recordando bem, mais ou menos, esse número de pessoas aptas a, no dia 15 de novembro, comparecerem as urnas para escolher aquela pessoa, né, que vai trabalhar e vai cuidar do futuro dessas duas cidades, né, daí que, muito embora esse momento de campanha eleitoral seja um momento curto, né, para que, né, que se debata tanto tempo de futuro, mas o momento que nós temos é esse. Por isso que os candidatos, mais do que nunca, devem aproveitar esse momento para levar aos eleitores as suas ideias, as suas propostas. Para você ter uma ideia, Chico, a lei eleitoral exige para que cada candidato que pleiteie a ocupar o cargo de prefeito municipal, ele é obrigado a, dentro das documentações apresentadas no registro de candidatura, ele é obrigado a, a juntar um plano de governo, um plano de propostas de governo. E é interessante que o eleitor que esteja nos assistindo agora, né, e a internet está aí e deve ser utilizada a nosso favor, para que pesquise no site do TSE o conteúdo dos planos de governo de cada candidato. Aqui em Pacariz nós temos seis, né, então, na hora que o candidato se apresentar na sua casa ou você presenciar o candidato em algum pronunciamento, você tem que fazer a comparação. O que é que o candidato está trazendo ou está divulgando e o que é que está colocado no plano de governo? Como é que ele pretende colocar em prática aquele plano que ele apresentou junto à justiça eleitoral? Isso tudo é uma questão de costume, né, e de evolução da nossa consciência eleitoral e, para você ter uma ideia, nos países envolvidos, isso chega, essas propostas e promessas de governo, eles têm um poder coercitivo, né, ou seja, de caráter obrigatório. A partir do momento que o candidato se elege, né, porque propagou aquelas propostas de governo, se ele não as cumprir, a legislação eleitoral de países mais desenvolvidos, ela prevê o recalco, que é, o candidato pode ser colocado para fora do cargo por descumprir as propostas de governo que ele mesmo apresentou e disse que ia fazer, né, então, nós ainda não estamos ainda nesse patamar, mas já é uma, como é uma evolução, que essa evolução ela não se dá de uma maneira rápida, né, e nós temos pouco mais de, a Constituição fez, Constituição de 88, né, dia 5 de outubro agora fez 35 anos, né, 32 anos de existência e nós passamos muito tempo sob um regime militar onde esses direitos políticos nos eram suprimidos, né, então a gente tem que dar valor a esse momento, né, muitas pessoas perderam a vida inclusive lutando para que a gente chegasse no estágio hoje que nós estamos de democracia e a democracia nada mais é do que a escolha popular e dentro dessas possibilidades o regime menos ou o regime menos pior é o regime democrático, onde cada cidadão tem o mesmo peso e tem o mesmo valor, independente da sua classe social, da sua cor de pele, da sua religião, né, então, o voto do promotor é igual o voto do feirante, que é igual o voto do juiz, que é igual o voto do candidato, que é igual o voto do servidor público, então, é, acho que é o único momento em que há uma igualdade formal e material é em relação à questão da eleição, onde todos realmente e efetivamente são iguais. Doutor, lhe pergunto, nós sabemos que está mesmo para auxiliar e ajudar na questão da escolha, como o senhor bem falou, na questão das propostas, quem tem a melhor ideia, os melhores propósitos, a questão do rádio, a partir de quando, né, que as emissoras de rádio poderão se pronunciar, né, para levar ao ar as mensagens dos candidatos? A propaganda no rádio, né, já que a nossa zona não conta com a TV aberta, começa a partir do dia 9 de outubro, ontem foi feita a reunião exatamente para distribuir o horário, para distribuir, sortear quem é que começa, quem é que termina e qual a rádio que vai ser a geradora de cada horário, né, de cada campanha e os partidos participaram na medida em que estão cientes e que devem enviar suas mídias para a rádio geradora e a rádio geradora faz a transmissão para as demais, né. Nós temos três rádios em Chorozinho e, se não me engano, cinco aqui em Pacajus que irão fazer essas transmissões, a partir do dia 9 e vai até o dia 12. Cada partido com o seu devido horário, né? Pronto, aí o tempo de cada partido, a legislação, ela já prevê que esse tempo é distribuído de acordo com a representação do partido na Câmara dos Deputados. Então, dependendo da quantidade de representantes que aquele partido tenha nacionalmente, ele vai ser contemplado com o tempo. Aqueles partidos que têm mais deputados federais têm mais tempo do que aqueles que têm menos. Doutor Sérgio, eu te pergunto também a questão, né, do dia a dia, a campanha em si, né, o que é considerado irregularidade, né, para a Justiça Eleitoral? A questão da campanha do dia a dia, nós iniciamos a partir do dia 27 a permissão legal para se praticar atos de campanha política, né, e basicamente é o momento que o candidato vai às ruas pedir voto. Nós temos a questão da pandemia que tem interferido bastante nessa situação, nós temos tido várias controvérsias jurídicas e sanitárias em relação ao que pode ser feito, o que não pode ser feito. Nós temos assistido os noticiários comumente de atos de campanha de pessoas sem masca, de aglomeração, né, e nós temos uma dependência de cumprir e fazer cumprir os decretos estadual e municipal em relação a esse enfrentamento, porque a população tem que entender uma coisa, nós estamos num processo delicado de escolha dos nossos representantes, mas a questão sanitária, a questão de saúde ainda não foi resolvida. Então, isso tem que ser levado em primeiro lugar para os candidatos, tem que partir da consciência dos candidatos, né, por quê? Porque o eleitor doente, o eleitor que vier a ter complicações por conta da Covid-19, ele não vai estar apto a votar. Então, o próprio Tribunal Superior Eleitoral fez um plano sanitário para que seja cumprido e fosse possível se realizar essa eleição, né, e o que é que a gente acordou? A gente que eu digo foi a Justiça Eleitoral, o Ministério Público Eleitoral e todos os representantes dos candidatos, tanto majoritário como proporcional, nos reunimos no dia 26 de setembro na sede do cartório eleitoral aqui da zona e colocamos essa nossa angústia. Ao mesmo tempo que nós temos essa problemática sanitária, nós temos que adequar com a necessidade do momento, que é a campanha eleitoral. Então, nós temos o costume de fazer uma campanha eleitoral que gera aglomeração, inevitavelmente, como isso, passeatas e qualquer outro ato de reunião que vise convencer o eleitor. E aí a gente percebeu que proibir total fica muito complicado e também não é a mensagem do próprio Tribunal Superior Eleitoral e também não é a mensagem dos decretos que tratam do combate a essa pandemia. Então, a gente colocou de forma escalonada que como já havia uma pré-campanha muito incisiva, né, os candidatos já estavam se apresentando, tentando, tentando, porque também era, é, 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 é uma coisa permitida, né, essa pré-campanha, já já estavam se apresentando, fazendo visitas, a gente colocou que até o dia dez iria se fazer, é, continuar esses atos, né, de pré-campanha, só que diferentemente já os candidatos com os números, já solicitando voto para o eleitor. A partir do dia dez, vamos iniciar com carreatas e a partir do dia vinte e dois, carreatas, passeatas e caminhadas. E só a partir do dia três de novembro, que seria, haveria a ocorrência de comícios. E tudo isso dentro de um universo, é, respeitando, é, de maneira indiscutível a utilização de máscara individual, né, por cada pessoa participante daquele arco. Usa obrigatório, né? Usa obrigatório de máscara, né, porque isso aí é a única certeza, ou talvez a única certeza que ainda se tem acerca dessa, da prevenção dessa, dessa doença, né? E o meio aberto, né, evitar, é, é, ambientes fechados e com pouca ventilação. Isso aí a gente espera que, esperando também, né, que até lá o governo do estado faça também outras liberações para que a gente consiga adequar exatamente essa questão da campanha e essa questão sanitária. Porque se, vamos supor, numa, uma hipótese de que no dia dez, ou daqui a final desse mês, antes das eleições, haja necessidade, ou o governo do estado, é, entenda da, da necessidade de se fazer um novo lockdown, né, onde as restrições são de circulação total de pessoas. Aí não tem como a gente, é, permitir a realização de atos de campanha. Nós estamos trabalhando dentro dos números e de uma evolução que já se, já, já vem desde, de, de, de junho, julho, né, com a volta de praticamente todos os setores da economia. Pra você ter uma ideia, nós já temos funcionando shopping, escolas foram autorizadas, escolas particulares foram autorizadas a funcionar, restaurantes, barracas de praia, cinemas, né? Então a gente vê que houve essa evolução e dentro desse raciocínio da evolução das liberações, exatamente com a, 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 colocação dos números da doença sempre em queda, é que a gente propôs e foi aceito esse acordo lá com os partidos.